Medo, insegurança e descrença na resolutividade dos registros de boletins de ocorrências. É esse o sentimento da população e de comerciantes de Teresina. No bairro Ilhotas, zona sul da capital, o clima é de total insegurança. Esta padaria já foi assaltada mais de cinco vezes somente este ano. Com medo de represárias, o proprietário não quis gravar entrevista. Outra vítima das ações dos bandidos é o proprietário desta farmácia, que também temem aparecer. Segundo ele, seis boletins de ocorrência foram registrados e nada foi resolvido. A população da cidade também fala do medo constante em que vivem. Eu ando mesmo olhando de todos os lados. É preocupante isso aí. Na Santa Maria, foi assaltado duas vezes lá. Registrou algum boletim de ocorrência? Não, eu não, que não adianta. A gente vai dar parte, ele não diz que não pode nem fazer nada. Já fui assaltado aqui na avenida, na Goiás, aqui, perto de casa já. Chegando em casa quase, um ladrão, estavam dois de bicicleta e me pararam. E aí pediram o celular, levaram o celular e me deram um murro ainda. Registrou o boletim de ocorrência? Sim, resistei o boletim. Só que aí a gente fica nessa, a gente registra, mas a gente sabe que não vai encontrar nossas coisas. E aí, mesmo só para fazer mesmo o registro mesmo na polícia, para entrar para a estatística mais uma vez.